Esse é o teclado gamer single hand da Knapp, com iluminação Rainbow. O teclado tem anti-ghosting nas teclas, tem como desligar e ligar a iluminação dele também e as teclas nesse estilo semi-mecânica. Esse é o tecladinho, ele tem apoio para o pulso, as teclas dele vão de 1 a 6 e tem essas teclas aí para estar utilizando nos jogos. Essa é a iluminação dele, tem como ligar e desligar, as teclas dele são muito boas e é um ótimo teclado para estar utilizando para jogos. Dá para facilitar bastante o posicionamento dele na mesa. E aí E aí E aí